Música Ora viva, sou a dona Tânia. Que bom estar de volta. Gostei desse sorriso com que ela vem assim sempre de trago coisa, para dizer e fazermos aqui. Ora bem, estamos aqui a falar de como, este pão é uma grande metáfora no fundo, porque este meu pão não cresceu, mas Tânia, há mais coisas que não crescem no confinamento. Confere, confere, é verdade, é verdade. O confinamento e toda esta fase de pandemia está a ser muito perturbadora para toda a gente. Picos de ansiedade, estados mais depressivos, o pessoal desleixa-se um bocadinho com o autocuidado, com o banho, com a troca do pijaminha para uma roupa de vestir normal. E tudo isso faz com que o nosso desejo caia a pico. Há casais que só se vêem, de fato, treino, o dia todo, todo o dia. E pijaminha? Não é o meu caso, não é o meu. Não, não? Não, não. São casais que cuidam da sua relação. Nem é da relação. Não, neste caso é de mim. Exatamente. Eu não consigo levantar-me e não tomar banho. Gosto de levantar e tomar banho. Esti uma roupa e depois fico em casa. Andar assim de borbotos todo o dia não... Mas vocês são de tomar banho à noite ou de manhã? Eu tenho muita esta dúvida. Eu sou dos maus. Eu sou de tomar banho de manhã e à noite. Pronto. O planeta não é o levedinho entre nós. Mas pronto. És desse. Se tivesses que escolher, seria de manhã ou à noite. Se tivesses que escolher... Depende da ocasião. É que eu não consigo perceber ir para a cama suja. Ah, é? Porque é que é sujo, percebe? Pois. Mas e se pensaste o dia todo em casa? Mas tomaste de manhã? Esta conversa de depender sobre banho é o time. Uma casa que está suja. É isso é que tens de pensar. E eu continuo a trabalhar. Eu não estou em casa porque eu trabalho num sítio isolado. Portanto, eu estou sempre em quarentena. Ah, ok. Então faz sentido tomar à noite. Eu vou. Eu saio. Gostemos ou não tomar banho de manhã ou de noite. É até tomá-lo. Não temos aqui um exemplo entre os nossos convidados. Mas há muita gente que se deslexa um bocadinho, não é? É verdade, é verdade. Mas agora, a vida sexual dos casais começa a... Exatamente. Sofre também com isso. E é importante falarmos sobre isto. Porquê? Porque as relações sexuais e a intimidade é algo que reforça o nosso bem-estar psicológico e a ligação entre o casal. Então é muito importante que trabalhemos essa área. Como? Então, dois passos principais que eu trago aqui hoje. Um deles é a comunicação. É muito importante que entre as duas pessoas mantenha uma comunicação aberta. Em que eu tenha a possibilidade de dizer quando estou mesmo mal. E porquê que estou mesmo mal? Porque se eu estou aflita, comunico e a outra pessoa diz-me, respira para um saco, que isso passa, eu não vou ter vontade de fazer o amor. Pois. Porque teria que esse casamento também, se calhar já não está assim. Se calhar não, se calhar não. Mas às vezes, quando eu também estou... Porque estamos os dois perturbados. Para mim, que a Tânia vem aqui falar do casamento dela. Eu acho que é contrário. É para aproveitar para lhe dizer... A Tânia está a achar sempre coisas muito boas ali dentro daquela... É para aproveitar para dar recados lá. Exato. Para levar a arrepiações. Portanto, a comunicação é super importante. E por outro lado, trabalhar a nossa mente erótica. Como? Em primeiro lugar, tentar manter aqui algum espaçamento. Porque é da distância que eu tenho para observar o outro, que nasce o desejo. Quando eu estou sempre com ele aqui na minha frente, e de pijama, eventualmente, eu não tenho espaço para desejá-lo. Porque eu já tenho. Está ali. Nunca tinha pensado nisso. É curioso essa ideia de termos as pessoas mesmo à frente. Eu já tinha pensado nisso muitas vezes. E por isso é que as relações longas têm... Por que acontece aquela cena de estar numa festa, vezes o teu homem ao longe e pensas... Exatamente. Sim, senhor. Isso acaba. Completamente. Sim. É exatamente isto. E os estudos dizem que acontece exatamente isto. É quando nós vemos a pessoa a fazer outra coisa, nada conectada connosco. Ai, gosto imenso. Portanto, como é que isto se faz em confinamento? Tentar criar espaços. Por exemplo, eu trabalho na sala. Confinamento e não tem cinco, não é? Exatamente. 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 É uma casa, se calhar, é um bocadinho maior. Exatamente. É uma... Às vezes não é possível. Exatamente. Mas realmente tentar aqui criar espaços para que nos vamos reencontrando ao longo do dia e tivemos o dia a cada um a fazer as suas coisas. Por outro lado, trazer novidade, trazer aqui alguma transgressão, alguma... Porque é isso também, é sairmos dessa zona de conforto que nos leva para o maior desejo. E é precisamente para isto... É aí que entra a tua mochila maravilha. E o que é que nos trazes hoje? Está à novidade, na mochila está à novidade. Olha, sempre. Então, em primeiro lugar, hoje trago aqui uma dica literária, bibliográfica. Ah, ok. A última vez que eu estou na casa, teve uma coisa que gemia sozinha. Hoje, ok. Exatamente. É um livro, ok. É um livro. Desejo, portanto, chama-se Amor e Desejo na Relação Conjugal. É da Esther Perel, que é uma terapeuta familiar e de casal que eu adoro e que eu admiro imenso mesmo. E basicamente explica muito bem isto que eu estava aqui a dizer. Esta dinâmica entre a proximidade, esta dança entre a proximidade e o afastamento para conseguirmos manter o nosso desejo. É uma excelente dica para lermos, para percebermos melhor inclusive a nossa mente erótica. Ok. Depois podemos deixar até nas redes sociais do 5 o nome, da autora e do livro para saberem. Exatamente. Exatamente. Depois passam na reprografia e fazem a reprografia. Por outro lado, a sebenta, a sebenta. Exato. Por outro lado, estar aqui também é um joguinho muito giro, que é um verdadeiro consequência, mas é um verdadeiro consequência aqui mais apimentado. E que pode ser muito interessante para jogar a 2 ou até, noutras alturas que não é em confinamento, até com mais pessoas. Quantas pessoas quiserem lá estar. Os filhos... Não, não, não. E portanto, eu gostava aqui de tirar umas perguntinhas. É uma espécie de bate-pé. Mas eu não sei. Não sei se será. É uma espécie de bate-pé. Mas o bate-pé é mesmo só para dar beijinhos. Isto aqui tem outras coisas. Então, sei que bate-pé que os gastos. O meu só dava beijinhos. Vamos lá experimentar. O que é que vai sair daí? Ok, então, vamos aqui a uma primeira... Vamos aqui às verdades primeiro. Então vamos lá. Pode ser para a Filipe esta. Se quiseres responder, claro. Mas espera aí. Ou seja, Filipe a me recarar logo. Se não quiser responder, o que acontece? Tem que dar um beijo na boca. Há uma consequência. Há uma consequência. Então vamos lá. Vamos ter duas consequências. Mas tu vais responder. Está bem. Qual é a tua posição ou prática sexual preferida? A tua posição ou prática. Pois. Os pais estão a ver. Eles ligam esta parte. Estão a buscar a tua mãe. Julieta se... Mas assim, Julieta, vai para a cama que a mãe... Ah... Por causa da Filipe é pão. Então, olha, ainda mais bonito. Ainda mais... Está, está, não é? Ainda mais bonito. Tenta descrever isso de forma que seja à prova de criança. Eu gosto de dominar. Ok. Ok. Isso é interessante. Cá está. E às vezes gosto de ser dominada, mas... Ok. Eu gosto de começar de uma maneira e reparar de outra. Ela está só para imaginar o pai e a mãe. O pai e a mãe. O pai e a mãe. Sim, sim. Não, está explicada a melhor maneira. Dona Ana, eu sou uma zila lá em casa. Exato. Mas acho que estives muito também. Pronto. Gostas de alternar entre poder e submissão. Acho que está explicadíssimo. Está explicadíssimo. Agora muito bem. Ótimo. Esta aqui, então... Inês, para ti. Ah, mas eu também. Claro. Ah, não. Não queres participar da brincadeira. Ódio, ódio. Ódio, ódio. Então, vou dizer que... Aqui na de cima eu conheço o teu marido. Ora bem, nunca adormeci a fazer sexo, que seria também, não é? Isto quer dizer, não é? Quem nunca fez de conta que estava a mandar um cochilinho só para... Assim, com aquele olho assim, não é? Tipo... Ai, estou a dormir imenso. Não, nunca fizeram isso? Já. Já, não é? Já. O César não. O César não se nega. Não. Ah pá, não. Fingir de estar a dormir, não. Já fingi outras coisas, se calhar. Mas dormir, não me recordo. Sim, já aconteceu. Não negas fogo. A Filipe está ali a... Ok, muito bem. Ok. Quantos filhos tens? Dois. Pois. Não tens filhos, não. Não. Há tudo na vida antes e depois. Mas, atenção, é possível... Eu sei que os filhos trazem toda outra dinâmica, mas é importante tentar encontrar espaços para este tipo de coisas, ainda que com filhos. Claro. Porque os filhos vêm ainda a desafiar mais a nossa mente erótica, porque de repente não somos um casal, somos pais. Verdade. Portanto, é outra dinâmica ainda. Um dia tem que fazer esse tema, Inês. Eu falo assim, está bem, está bem, está bem, abelha. Sim, sim. Então, em confinamento é super fácil. Ai, meu Deus. É até às três da manhã, quando ele está tudo a dormir. Vai sobrar para mim agora. Agora, olha, César. Ah, casualidade. Tira uma carta de consequência. Ah, calhou a carta para tirar uma carta de consequência. Na verdade, saiu para... Nem respondes. Portanto, não vais responder. Vamos só passar para uma consequência. Pode ser? A menos que queres acabarmos as dominais. Tínhamos que ter baralhado antes. Mas nós baralhámos muito bem. Tínhamos que ter baralhado. Ou ia só fazer para esta ordem e não ser tipo... Não, 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 não. Não é? Foi tudo muito bem baralhado. Então, ou seja, calhou. Mas não morre em meio, não é? Tira uma carta de consequência. Portanto, agora vais tirar uma carta de consequência. Está aqui. E a carta de consequência diz o seguinte. Faz uma dança sexy durante 20 segundos. Ah. Olha. Pera, pera, pera. Mas espera aí. Para uma dança sexy precisamos de música. Por favor. O que é que temos aí, João? O que é que sugeres? Um... Um... Um marvind... Ah, cá está. 20 segundos. 20 sozinhos. Tem que estar a baralhar assim. Eu faço a dança sexy para quem? Para a câmera. Para a câmera. Vou dar um acessório. Ai, meu Deus. A câmera para mim. Para a câmera. Ah, meu Deus. Uau. Let's love them. Let's get it on. Uau. Ah, meu Deus. É incrível. É incrível. Eu diria que não há nada mais sexy que o talento. É verdade. Foi isso que eu tentei demonstrar. É incrível. Eu diria que o talento semos quer, mas o talento forniu-nos.